Essa Cavalgada Bom Jardim, que o Bizeu solta o berro da fazenda Campo Alegre, outra homenagem precisa Antônio de Luísa, a relação diz aqui Também Zezé Barbosa, vaqueiro de encomenda Que garante a sua prenda na fazenda Jiquiri Essa Cavalgada é feita pelos irmãos de Jabeira E Ponte Açúcar, Lagoas, acolhe a classe vaqueira 14 de dezembro é a realização Em 2019 vai estremecer o chão Everaldo Laurindo, outro homenageado Que dá conta do recado lá na fazenda Japão Organizadores, os dois filhos de primeira De Ageno, que chaveira nessa organização Bebê e sem terra nessa festa é tão bonita Joageno e Aurian Rita, vemos Paulo e Isabel André e Luciano, familiares que não é dozinha esposa De sem terra desempenha o seu papel Essa Cavalgada é feita pelos irmãos de Jabeira E Ponte Açúcar, Lagoas, acolhe a classe vaqueira 14 de dezembro é a realização Em 2019 vai estremecer o chão É de Jane, professora e dona Áurea também É de Zio, dos quilões vem e o Dalmi do Pacu Adrineto de Bebé e o amigo Eridon O Bel também tem o dom pra garantir o tabu Patrocinadores, vemos Alena Machado Isabel Gomes ao lado, demonstrando o gabaril Essa Cavalgada é feita pelos irmãos de Jabeira E Ponte Açúcar, Lagoas, acolhe a classe vaqueira 14 de dezembro é a realização Em 2019 vai estremecer o chão Que o Mar do Capim e o Fernando do Boi Peço que Deus abençoe também o João Amorim Que é doutor como um verdadeiro espelho Adriano do Bom Conselho que é amigo até o fim Pretinho do Toroque e o Eugênio Machado Desde o Cadmo do Mercado e o Carlos Anorata Nobre do Pula Pula e a Rosa Costureira Pretinho da empoeira e dedo é do gado no ar Essa Cavalgada é feita pelos irmãos de Jabeira E Ponte Açúcar, Lagoas, acolhe a classe vaqueira 14 de dezembro é a realização Em 2019 vai estremecer o chão Arnaldo Boiadeiro de Santana Sem sufoque e o nosso amigo Toroco da Fazenda A Alegria, Gilende, Antônio Luiz e Adriano Simão Vem pra essa diversão com a sua Duma Sadia Luciano Lucena, vereador de Palestina Rogério Barbosa, Sina, Antônio Pierre e Ferreirinha É de Pierre e o casal de gente séria Zézinho Monte Quitera para a festa assim caminha Essa Cavalgada é feita pelos irmãos de Jabeira E Ponte Açúcar, Lagoas, acolhe a classe vaqueira 14 de dezembro é a realização Em 2019 vai estremecer o chão O Sandro da Cacimba do Barro vem E o Zé Filho também vem pra essa Cavalgada Alex do Caboclo e sua turma sem lundo Vem o Plino do Paco com grupo de camarada Bastião, Laurindo e Jardisson, Neto de Plino Vem dando seu patrocínio e Nando da Borracharia Ninho, Rosanja, Jardisson e Larissa Sua presença maciça, bode de Adolfo anuncia Essa Cavalgada é feita pelos irmãos de Jabeira E Ponte Açúcar, Lagoas, acolhe a classe vaqueira 14 de dezembro é a realização Em 2019 vai estremecer o chão Viu e sua turma, Marcos Vaqueirinhação E o Vaqueiro Cabeção vem pra essa festa bela Vem Eduardo e o Vaqueiro Gileno Vem desfilar no terreno Vaqueiro Cavalicela da Fazenda Pau Ferro O Rodrigo é convidado Vaqueiro Tiago Dugado e Elísio Sávio Maia Também Alex e o Júnior e Eridon Brio do gado é bom e não pode fugir da raia Essa Cavalgada é feita pelos irmãos de Jabeira E Ponte Açúcar, Lagoas, acolhe a classe vaqueira 14 de dezembro é a realização Em 2019 vai estremecer o chão Vem Zé de Juca e Celso Deus é pretinho, Luiz Gerera é pertinho Com a sua turma vaqueira O Zé Galego, Ilha do Ferro e Garantia O Vanda, Serraria e Ronas Que Chapeira, Pini, Pinto, Matias O Bubu e Daniel Garantindo seu plantel Vem o Mano, é que Chapeira Já são do Campo Novo Ao lado de Vitorino, Henrique Maia Eu assino nessa festa de a bandeira Essa Cavalgada é feita pelos irmãos de Jabeira E Ponte Açúcar, Lagoas, acolhe a classe vaqueira 14 de dezembro é a realização Em 2019 vai estremecer o chão Luiz Ferreira Luiz Ferreira na festa Basta apresenta Luiz O Deuclido é quente E o Cristiano Maia Márcio do Japão e Damião Do Cuidado, Descinho Vem do seu lado para essa festa E saia Essa Cavalgada é feita pelos irmãos de Jabeira E Ponte Açúcar, Lagoas, acolhe a classe vaqueira 14 de dezembro é a realização Em 2019 vai estremecer o chão Atenção Vaquerama, Cavaleiros e Amazona Não perca no dia 14 de dezembro de 2019 A terceira Cavalgada dos Irmãos Quixabeira Em homenagem ao seu pai Agenô Quixabeira Da Fazenda Poço do Paufero E o seu tio Júlio Quixabeira Da Fazenda Bom Jardim E Antônio de Luíza Da Fazenda Campo Alegre E Zezé Barbosa O vaqueiro da Fazenda Jiquiri Everaldo Laurindo Da Fazenda Japão Organização Os dois filhos De Agenô Quixabeira Bebê e Sem Terra Agradeço o apoio e a presença de todos Não perca minha agenda Vamos lá Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma